E o presidente Jair Bolsonaro disse que quer acabar com os radares móveis já a partir da semana que vem e dar um duro golpe na máfia de multas. Vamos ver aí! Então é isso pessoal, Jair Bolsonaro quer acabar com a máfia dos radares, também quer aumentar o número de pontos da CNH. Se depender do presidente aí, vai dobrar de 20 para 40 pontos e não vai ter mais radares aí para poder ficar multando as pessoas. Aproveite e comenta aí o que você achou de tudo isso e não deixe de se inscrever aqui no canal, hein?